Hoje nós vamos falar sobre ar-condicionado, mais precisamente do modelo Windfree Connect de 12.000 BTUs da Samsung. Esse é aquele ar-condicionado sem vento. Pelo menos você pode usar a função se você quiser. Nós instalamos esse ar-condicionado aqui no estúdio, embora essa versão seja o modelo de 12.000 BTUs, aqui na descrição você encontra links para todas as versões. Tem 9.000 BTUs para você usar no quarto, ou mesmo de 12.000 BTUs. Vai que seu quarto seja tão grande quanto a caverna que minha avó usava na Idade da Pedra. Tem até maior, tá? Só conferir os links aqui embaixo. Aliás, naquela época não tinha ar-condicionado, não pelo menos quente e frio como esse. Imagina você o quanto teria sido útil nos tempos frios durante as noites congelantes da Era Glacial. O grande diferencial desse ar-condicionado split investor Samsung Windfree Connect é que ele usa a tecnologia sem vento, o que faz com que ele resfrie confortavelmente o ambiente sem você sentir frio. Isso é muito bom porque não tem nada pior do que você sentir o vento gelado diretamente em cima de sua cabeça. É péssimo, né? Com essa tecnologia você pode aproveitar o seu ar-condicionado sem estresse. E isso só é possível porque ao toque de um botão, o modo Windfree dispensa o ar climatizado através dos 23 mil microfuros que eliminam o vento gelado direto, deixando o ambiente ainda mais confortável durante o uso. Sério, essa foi a melhor coisa que a Samsung já fez nos ar-condicionados. Outra coisa boa é a economia de energia. Eu lembro que antigamente para usar um ar-condicionado você tinha que ser sócio da operadora de energia, porque gastava muito. Agora com a tecnologia digital inverter ultra usada pela Samsung, faz com que esse ar-condicionado economize até 77% de energia. Isso é muita coisa. Isso acontece porque o compressor digital inverter garante uma eficiência energética ainda melhor e consegue atingir essa economia de energia. São 77% se você comparar os modelos convencionais. Aliás, o compressor digital inverter ultra, por consumir bem menos, garantiu uma nota máxima em eficiência energética. Isso segundo a regulamentação do próprio Inmetro. Mas eu sei que o que você quer mesmo é ver como funciona o ar-condicionado sem vento. A única coisa que eu preciso fazer é usar esse botãozinho aqui no controle remoto. E o ar-condicionado muda de operação. Sério, isso é muito bom. O ar fica saindo aqui na parte de baixo, mas sem vento. Você sente apenas que o ambiente está esfriando. Eu sei que muita gente tem medo de comprar um ar com a tecnologia inverter, talvez por desconhecimento. Mas a tecnologia digital inverter usada pela Samsung vai fazer você mudar de ideia. O ar-condicionado Samsung tem a tecnologia digital inverter, que além de garantir uma maior eficiência energética e menos ruído, vem com 10 anos de garantia no compressor. E não, você não o viu errado. São 10 anos. Isso sem contar que toda a linha Samsung possui a serpentina de cobre para oferecer uma maior resistência e durabilidade. Ele vem até com revestimento anticorrosão, que pode suportar condições mais adversas. E eu fico pensando que isso seria realmente muito útil para minha avó usar na caverna, lá na Idade da Pedra. Mas já que ela não está aqui, a gente usa. Então, desculpa avó, mas é meu. Aliás, falando no compressor, nós temos aqui uma operação mais silenciosa. Porque o compressor vem com silenciador. O resfriamento Wind Free, com baixa velocidade, opera silenciosamente. Minimizando o ruído do ambiente para gerar um som significativamente menos perceptível do que o modo de resfriamento normal. Ah, agora, se tem uma coisa que eu curti muito nesse modelo, é que ele vem com conexão Wi-Fi via SmartThings, que é o aplicativo da Samsung que permite você conectar e controlar qualquer eletrodoméstico da marca. Pelo menos os que tem a tecnologia. Ah, e como eu não tinha um Samsung aqui para testar, eu comprei o Galaxy S23 Ultra. Só para isso. Depois eu devolvo, tá? Ou não. Mas aqui entre nós isso é maravilhoso. Porque eu só preciso abrir aqui o app SmartThings. Você acompanha aqui do lado. E eu posso controlar o ar-condicionado inteiro, né? Bom, aliás, não apenas o ar-condicionado. Eu posso adicionar outros produtos aqui na minha casa, gente. Consegue adicionar muita coisa. Só faltam as coisas. Mas pode. Mas clicando aqui no ar-condicionado, eu começo aqui, olha, com os modos de operação. Inclusive, adivinha? Aquecimento. É só tocar aqui, ó. E escolher definida a temperatura. Você pode usar o modo silencioso. Alterar para a refrigeração. Ah, tem aqui a função mais esperada. Com vocês, o Windfree. Dá para controlar os gastos de consumo também em tempo real, direto pelo seu smartphone. Aqui na monitorização energética. Ah, você pode fazer isso de qualquer lugar, não é? Utilizando o aplicativo SmartThings, é possível controlar o Windfree Connect. E tudo isso é possível, inclusive por comandos de voz. Eu tenho o ar-condicionado desse modelo há um ano. E o consumo de energia é o melhor custo-benefício. É muito prático, porque você refrigera rapidamente o ambiente no modo normal e depois deixa no modo Windfree, para manter a temperatura. Isso, claro, gera uma boa economia de energia e fica um clima mais agradável. O sistema de filtros faz com que o ar fique mais puro. Ele vem com um sistema de dois tipos de filtros, sendo um com revestimento antibacteriano e lavável para reter até 99,9% das bactérias e outro capaz de reter também 99,9% dos vírus. Ou seja, quase tudo, né? Incluindo a poeira mais fina. O Freezer Wash traz a possibilidade de esterilização ao toque de um botão. Daí você consegue esterilizar seu ar-condicionado congelando 90% das bactérias no seu interior, diretamente pelo controle remoto ou pelo SmartThings. E com o AutoClean, seu ar-condicionado fica sempre limpo. Acontece que sempre que você desliga o ar-condicionado, a função de limpeza automática opera sozinha. Um ventilador é usado para remover o pó e a umidade no trocador de calor. Assim, ele permanece limpo e seco, evitando o crescimento de bactérias e mofo. Bom, agora me conta se não é um tipo de ar-condicionado que você gostaria de ter. Os links estão aqui na descrição. Você aproveita. Só não esquece de comentar. Deixa aqui pra mim o que você achou de melhor nesse ar-condicionado. E, claro, suas dúvidas também. Pode aproveitar. Só não esquece de seguir o canal JTMS em todas as redes sociais. É o canal JTMS em todas elas, inclusive nos vídeos curtos. E se inscrevendo aqui no canal, você não perde os próximos vídeos com dicas, produtos e muita tecnologia. Então a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de marcar o sininho. A gente se vê depois. Até logo então. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho